Bem vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, e aí galera tem um desafio aqui que eu vou mostrar pra vocês, eu acho que eu não vou conseguir cumprir assim tão facilmente, é um pouco difícil, é esse aqui ó Causa e dano a oponentes ao disparar contra bombas de combustível explosivas Bom, eu vou mostrar aqui, vou mostrar o mapa, vou deixar aqui na tela o mapa pra vocês de onde estão essas bombas O difícil é você conseguir dar dano com elas, porque primeiro você atira e depois de um tempo elas explodam Vamos tentar ajudar aqui a equipe do mundo, deixa eu pedir ajuda aqui pra galera Falta só essa pra eu definir, mas eu quero mostrar pra vocês onde estão essas bombas, beleza? Esse que é o objetivo aqui Vamos jogar na equipe do mundo e assim que o ônibus decolar eu volto pra mostrar pra vocês Muito bem galera, muito bem, já decolamos, vamos ver onde é que vai ficar a safe, a safe tá ali, não tem nada perto Mas vamos cair aqui ó, aqui tem uma bomba aqui, vou mostrar pra vocês aqui Mostrar na tela agora aqui ó, onde tem exatamente as bombas onde você pode tentar causar dano ao inimigo e explodir uma bomba O objetivo é só o que? Disparar contra bombas, é só causar dano né, você não precisa Então assim, não é muito simples não, eu vou tentar até cair do lado do inimigo aqui ó Vamos ver se eu consigo ali, tem umas bombas ali Cara, não é muito simples não, mas o importante é mostrar pra vocês onde tem Aqui o mapa, eu vou botar no meu blog também Onde tá esse mapa aqui, pra vocês poderem fazer download, poder ver no celular aí Eu acesso meu blogzinho É um blogzinho, mas não posto muita coisa não Mais coisa de games, fortnite Primeiro eu tô aqui ajeitando o canal pra gente poder ter mais conteúdo aqui pra vocês É o primeiro de tudo Aí depois eu vou pensar aqui no blogzinho também, beleza? Mas eu tenho blogzinho que eu posto essas coisas pra vocês aqui Fica mais fácil pra vocês visualizarem, beleza? Bom, vou deixar aqui de novo na tela Essa parada aqui, o mapa Editor, coloca de novo aí na tela o mapa Colocar de novo aqui E aí vocês podem olhar e cair perto dessas localidades Vai depender de onde o mapa, onde o ônibus de vocês cair Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar aqui um pouquinho Escondido, escondido Cara, nem dá Bom, eu vou ficar aqui escondido um tempinho Ver se aparece alguém E se aparecer eu mostro pra vocês aqui Senão eu vou fazer o fechamento do vídeo, isso aí Bom, galera, é isso aí Então a bomba tá aqui, tem várias aqui espalhadas Vou botar o mapa aqui outra vez pra vocês Eu não, o editor vai colocar É o seguinte, vou deixar aqui na descrição o link do editor Ele tá me ajudando aqui com o canal também E outras edições também que eu tenho O cara tá mandando bem Vamos ajudar aqui ele aqui Vamos seguir ele no Twitter também E é o seguinte, olha Deixa seu like, compartilha com a galera Eu não consigo completar esse subjetivo ainda Mas vamos ver se eu consigo em breve, tá bom? Mas já dei a dica pra vocês Se for de ajuda, deixa seu like Se inscreva no canal Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook E nas demais redes sociais Agradeço muito a sua audiência Um abraço Temos gente Se inscreva no canal Um abraço Valeu Temos gente 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 Obrigado.